Salve galera da Integral TV! Hoje o assunto é um assunto polêmico e que muitas vezes eu recebo essas perguntas tanto no meu direct como também nos comentários dos vídeos. Medicamentos para dormir, Rivotril, Stilnox, Diazepínicos, medicamentos indutores de sono ou medicamentos utilizados como ansiolíticos ou pesados realmente para dormir. Será que existe um rebote para isso? Você começou a tomar esse medicamento, não sabe como sair dele? Por que você começou a tomar esse medicamento? Quais foram as ações que você tomou dentro da sua vida e durante o seu dia que obrigou você a chegar nesse tipo de medicamento? Estou aqui com o Dr. João Aguiar, médico endocrinologista, especialista em corpo humano. Doutor, o que são diazepínicos? Os bens do diazepínicos são uma classe de medicamentos que tem uma finalidade específica no corpo. Eles são usados como anticonvulsivantes, como ansiolíticos e antidepressivos. Esses medicamentos causam um efeito a mais que é o de sedação. Então, conforta um pouco o paciente para dormir. E às vezes o paciente usa esse medicamento não para a patologia base, a depressão, a ansiedade e sim especificamente para dormir. Esses remédios causam uma certa tolerância depois do uso crônico. Ou seja, você vai ter que ficar usando cada vez mais miligramas para obter o conforto do sono. Aí que está o problema. O paciente começa a fazer uso de doses mais altas, cada vez mais altas. E os efeitos podem ser ao contrário. Em vez de acalmar, pode causar agitação, inquietação e até mesmo uma deficiência no sono. Existem casos relatados até de suicídio. O paciente fica tão depressivo por tomar um antidepressivo por muito tempo que ele fica preso ao medicamento e entra em uma linha mais contundente de suicídio. Então, é muito perigoso o uso crônico destes tipos de fármaco. Sem a patologia de base, que é a depressão e a ansiedade generalizada ou até mesmo a convulsão. Doutor, muitas pessoas recorrem ao Rivotril por dois motivos. Vamos falar do Rivotril, por exemplo. Primeiro, ele é muito barato. É um medicamento muito barato. Aí eu lhe digo, poxa, mas ele é um medicamento tarja preta. Ele necessita prescrição. Todos nós sabemos que não é porque ele é tarja preta que ele necessita prescrição que há muita dificuldade em consegui-los. Não é verdade? Isso é uma realidade. Agora, doutor, começar a fazer uso desse medicamento porque você teve uma noite de balada agitada ou porque você andou tomando uns pré-treinos pesados e achar que isso não vai lhe causar dependência é ilusão? O grande problema do consumo é o uso crônico e a tolerância que eu te falei. Agora, sim, se você nunca tomou um fármaco que mexe com o seu sistema nervoso central e você não sabe como o seu sistema nervoso central é, você pode ter efeitos diversos. Você pode ter uma sedação extrema, no outro dia você ficar improdutivo, você ficar indolente, não executar as suas atividades diárias com perfeição, não treinar legal, ou seja, o efeito pode ser totalmente... Tem um rebote. Tem um rebote. Eu tomo a noite, no outro dia eu acordo slow, devagar. Você fica improdutivo. Essa é a verdade. Então, toda vez que você toma uma droga que mexe com o seu cérebro, você pode esperar tudo dela. Se você não tiver um controle sobre, você não tiver entrado com a posologia certa, com doses crescentes e depois decrescentes para você desmamar o produto, que isso é descrito em bula, você faz uma pirâmide. Você começa com doses menores, você vai vendo a sua resposta ao fármaco para depois ir retirando. Porque se a patologia não for curada em pouco tempo, o problema não vai ser resolvido com ela. Você está mascarando um problema mais sério, você tem que buscar um outro recurso para o tratamento. Ou seja, doutor, rivotril é tratamento. Não é um medicamento para você tomar a sua vida inteira porque você acha que você não dorme bem. Você não dorme com rivotril, você desmaia. É diferente. Agora, doutor, eu já ouvi muita gente falando assim, ah não, não toma rivotril não, toma Stilnox, Zopidem, que é muito melhor. Isso existe? O Zopidem tem duas drogas no mercado, o Pats e o Stilnox. Esse fármaco é um indutor de sono. Ele acelera muito a fase inicial do sono e deixa o paciente, ele leva para aquela fase REM mais rapidamente. Então ele é usado como terapia para insônia. É um medicamento que ele é controlado, ele precisa de uma tarja vermelha para ser usado. Só que, felizmente, esse medicamento, ele causa uma tolerância muito rápida. Se o cara, se o indivíduo começa a usar e começa a subir dose, ele para de ter feito. Então, tanto que na bula, o uso é para 30, 40 dias, porque se você não controlar com isso, você não vai ter mais benefício da droga. Aí que está o risco, você vai ter que usar drogas que estão fora da posologia do fármaco, ou seja, dobrar, triplicar, quadruplicar a dose. Aí os rebotes que a gente falou anteriormente são frequentes, como fadiga, improdutividade no outro dia, sonolência absurda, em virtude da droga ficar mais tempo no corpo e não ser metabolizada no tempo hábil. Então você tem esse problema. Mas ele é um doutor de sono, pode ser usado como uma terapia inicial. E a gente falar, não resolver o problema nesse tempo, o teu problema é outro. O teu problema, a tua insônia está sendo induzida por outra causa que não um problema de um neurotransmissor que está meio desregulado no seu cérebro, etc. Então esses fármacos ajudam nesse ponto de você consertar um probleminha que você não identificou. Na vida do praticante de musculação, existem uma série de produtos e artifícios que o praticante de musculação pode utilizar. Dentre esses, doutor, o que você já viu dentro do seu consultório que pessoas que utilizaram e que começaram a entrar nesse processo de insônia e que acabaram caindo na mão do Rivotril? Existem três causas que eu identifico aqui, que são gatilhos clássicos para as pessoas buscarem um tipo de indutor de sono. O primeiro são as dietas restritivas. Quando você entra numa dieta de muito baixo carboidrato, você acelera muito, você libera muito o seu sistema simpático. Então, a taquicardia, a ansiedade, isso tira o cara do eixo e causa insônia. Então, tem aquela velha mania, quer emagrecer, corta o carbo à noite. Isso você vê direto, né? E isso, se você ficar sem carbo à noite e você não estiver acostumado com isso, já vier numa linha de blow carb, você pode ter um efeito rebote no seu sistema simpático e ficar agitado. A taquicardia é severa, mas porque é a defesa do corpo. Cai os níveis de glicose, você tem a compensação do seu sistema nervoso simpático, que a gente chama que é o sistema de ataque, né? Que vai te deixar mais ligado. A segunda outra causa são os treinos à noite moderados ou intensos. A gente sabe que o treinamento, ele gera um fator residual muito grande na pessoa. É como se você chegasse em casa com o seu carro quente, desligasse, mas ele vai ficar quente por 5, 6 horas. Então, seu metabolismo fica acelerado residualmente aí 5, 6 horas. Então, isso em todos, mas uma grande maioria dos praticantes que fazem atividade moderada, intensa, tipo musculação, crossfit, tem esse problema. Não dormem e recorrem aos doutores de sono. E o terceiro, que é o mais perigoso, são os estimulantes. Aí, isso aí é a festa, porque cada um quer se estimular mais que o outro. Quer botar mais cafeína e outros nos seus pré-treinos, usam nos seus medicamentos, nos seus fármacos ergogênicos pré-treino. E a gente sabe que, por exemplo, a cafeína, ela tem uma metabolização de 8 horas. Então, se você toma um ergogênico 8 horas, 9 horas da noite, você vai ter efeito por mais 8 horas. Você vai dormir lá 3, 4 horas da manhã. E existem pessoas, né, doutor, que são mais sensíveis à cafeína do que outras. Existem pessoas que são extremamente sensíveis a estimulantes. Existem pessoas que tomam um café e não dormem. E existem pessoas que tomam um jarro de café e dormem como anjos. A tolerância à cafeína, ela é muito particular. Então, não é porque o indivíduo tomou uma dose de 150 miligramas que você vai tomar também e vai ter o mesmo efeito. Então, essa dose, ela é até aceitável. Doses acima disso, você tem que ter já um conhecimento prévio da sua resposta para poder fazer uso. Tudo que te leva para cima, te traz para baixo na mesma velocidade. Então, a dose acima de 500 miligramas é para quem tolera, porque acelera muito rápido e esgota muito rapidamente. Você tem uma bad no final, que a gente sabe, quem já fez uso sabe como é que é. daquela queda da serotonina, muito rápido. Às vezes, isso acontece até no meio do treino. Então, pessoal, tudo que acelera muito você... Agora, no mercado, doutor, cafeína, dependendo do produto, é até brincadeira de criança, não é? Sim, lógico. Existem... Hoje, as pessoas estão desenterrando coisas muito perigosas, que foram deixadas lá no passado e estão começando a serem reutilizadas nas academias. Um dos mais problemáticos que eu acho é o potenai. O potenai é uma vitamina veterinária, mas ele tem um produto chamado mefentermina, que é uma anfetamina. Então, a anfetamina, ela causa... É um estimulante no sistema nervoso central muito potente. Então, qual que é o perigo? Para você ter uma ideia, o produto mais parecido com a mefentermina que tem no mercado para humanos é a fentermina. É uma mina muito parecida. Ela tem 6 miligramas. No potenai, são 600 miligramas. São 600 miligramas de mefentermina para uma dose, um remédio no Brasil, nos Estados Unidos, que tem, que é uma anfetamina que é para emagrecimento, que se chama quismia, é 6. A dose mais potente é 10 miligramas. Então, as pessoas aplicam 600 miligramas. Olha o risco que a pessoa está correndo. Se você lê o bulário do potenai, um bujão é para utilizar, para ser utilizado num cavalo, em prova de tambor, por 30, 40 dias, um bujão. Eu já ouvi casos de pessoas de utilizarem bujão desse por dia. Então, isso é um perigo extremo. Tem muita gente sendo hospitalizada e muita gente que não está saindo do hospital. Está ficando lá, indo para baixo da terra por causa do uso dessa vitamina. Porque a pessoa que induz uma outra a usar, ela não sabe que está induzindo. Ela lê lá o complexo de vitamina B, só que ela não sabe que aquilo lá, que a mefentermina é uma afetamina muito potente. É para estimular cavalo, como você acabou de relatar, para correr. Imagina o que acontece no seu sistema nervoso central. Então, é muito perigoso. O que vai é um alerta que vocês corram, passem longe desse produto. Outros tipos de situações também que são perigosas, as associações com a efedrina, o AS e a cafeína. O AS serve para prolongar e aumentar o efeito da efedrina e da cafeína. Isso é muito perigoso. Que são aqueles hecas da vida. Isso aqui é proibido no Brasil, mas existe como você importar, existe como você manipular isso. Tem risco cardíaco, doutor? Lógico. O teu coração, ele aumenta, ele tem um efeito inotrópico, que a gente chama. Ele aumenta a frequência cardíaca. Então, você vai ter um batimento cardíaco fora dos teus padrões. E o coração muito acelerado, ele perde a sincronia, que a gente chama. Você pode ter uma arritmia. O coração de tão forte que está, tão acelerado que está, ele bate de maneira dessincronizada. Você pode infartar no meio do treino. Bom, doutor. Então, agora é assim. A pessoa acaba entrando num círculo vicioso, né? Ela toma o rivotril para dormir. A corda, acabada. Porque o rivotril gera um rebote. Aí ela toma um estimulante potente, como o potenai, por exemplo, para se manter de pé. Aí ela toma mais uma sobredose para poder treinar. Chega a noite para dormir, óbvio, não vai conseguir dormir. Aí o que ela faz? Aí ela dobra a quantidade de rivotril. E ela entra nesse círculo. O problema é a estrutura de hormônios do bem-estar e de estresse. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Aí começam os quadros de síndrome do pânico, depressão, tensão. Aí já começa a brigar com a mulher, com o cachorro, com o filho, com o papagaio, com o vizinho. Como a pessoa sai desse círculo vicioso, doutor? Como médico, o que você diria? A pessoa está nesse círculo vicioso. Como é que ela sai disso? Então, é um tratamento muito, muito minucioso. O que deve ser feito até por um psiquiatra. É um médico que sabe manipular esse tipo de medicamento. Tem as medidas gerais que nós endócrinos usamos, que é o desmame progressivo. Você está tirando cada vez mais as drogas estimulantes e as drogas que são os sedativos. Então, isso é o efeito. Nunca parar bruscamente, porque o rebote é tudo que o medicamento propicia, ele vai cobrar o contrário. Então, como você falou, irritabilidade, agressividade em casa, inquietação. Isso são efeitos clássicos. E aí, você falou um ponto que é muito perigoso, que é a síndrome do pânico. Isso desencadeia muito quando você tira bruscamente a droga. Ou seja, doutor, você entrou nesse círculo vicioso, não adianta amanhã você acordar e dizer isso não me pertence mais, porque você vai cair na cama. E aí, o risco até de uma tentativa de suicídio é muito grande. Síndrome do pânico, achar que tem alguém lhe perseguindo, que está acontecendo alguma coisa. E o grande problema das drogas de tarja preta é a retirada abrupta. É o grande problema. É o cara amanhã falar assim, não uso mais. Não quero mais, não preciso. O rebote vai ser mistério. Vai, vai ser. Tem que haver um desmame e ir substituindo por medicamentos mais leves. Como você falou, a escada de volta, né, doutor? A escada de volta. Tudo que ele fez na ida, ele tem que começar a fazer na volta. Até chegar lá no relaxante muscular e depois ficar sem. E o ideal é a pessoa buscar as medidas gerais. Descobrir o que está levando ele à insônia. O que está causando esse problema do sono. É o treino muito tarde? Vamos tentar mudar o horário do treino? É em casa, está muito agitado? Vamos simular o ambiente adequado para o sono, para a liberação natural da melatonina. Vamos apagar todas as luzes. Vamos botar um insufilme, porque até não é a televisão ligada, é a luzinha do stand-by da televisão. Ela já bloqueia a secreção. Ela já atrapalha a secreção de melatonina. Vamos ter horário. Vamos colocar um ambiente confortável para dormir. O colchão não está legal. O travesseiro não está legal. Vamos mudar. Então, tentar descobrir a causa base para que o seu sono seja o mais natural possível, para ter a secreção dos hormônios anabólicos com mais eficiência. O seu GH, a testosterona, o seu cortisol baixar e você chegar aos seus resultados, que é o emagrecimento, o crescimento muscular da maneira mais correta possível. Eu costumo falar que o treino não acaba na academia, ele começa. O treino demora dois dias. Então, se esses dois dias não forem bem feitos, você perdeu a sua hora, o seu tempo treinando. E não é com droga que você vai conseguir isso. Eu, doutor, eu tenho um problema de sensibilidade de sono também. Meu sono é muito sensível. O que eu fiz para melhorar isso? E eu estou tendo um resultado muito bom. Primeiro, eu gosto de usar pré-treino, mas eu não uso todo dia. Eu uso em dias intercalados. Segundo, eu tomo meu pré-treino às 5 horas da tarde para treinar às 8 e meia da noite, porque eu sei que ele ainda está agindo no meu corpo. Eu não preciso necessariamente tomar ele faltando 30 minutos. Eu calculo o tempo que ele vai ficar no meu corpo. Quando eu chego em casa, cama é para dormir. Eu não fico na cama mexendo no celular, assistindo TV. Não, não. Eu assisto TV na sala. E o local da minha cama é um local escuro, fechadinho, silencioso, sem luz, mas exclusivamente para dormir. Às vezes até um travesseiro atrapalha seu sono. Então, eu te falei, é o ambiente mais adequado possível. Se você tiver o colchão inapropriado, o travesseiro com ângulo inapropriado, o ambiente que você está dormindo inapropriado, tem barulho do lado, você tem que simular ali o ambiente mais propício, mais confortável para o seu sono, porque é a hora mais importante do seu dia. E o cara às vezes acha que ele tem insônia. Ele não tem insônia, ele está em um ambiente inapropriado. Então, doutor, podemos concluir que, primeiro, evite a automedicação. Se você está com algum problema de sono, primeiro, procure um especialista ou analise o ambiente que você dorme. Segundo, busque a motivação para o seu treino dentro do seu coração, não dentro da ampola de hipotenai. Se você quer longevidade e saúde, primeira coisa, não entre nesse ciclo, né, doutor? Porque o risco é muito maior do que a gente imagina. A conta vem, às vezes, ela vem bem cara. Perfeito. Doutor, obrigado pelo esclarecimento. Espero que você esteja conosco em outros esclarecimentos. O pessoal tem muita dúvida e precisa de um médico endocrinologista, que é do time da Integral Médica, aqui conosco. É um prazer, é um serviço muito importante para o nosso canal, presta a todos vocês. E sempre estaremos à disposição, se tiverem dúvidas, vai ser um prazer esclarecer as para vocês. E vamos aí, para os próximos. Sempre um prazer. Galera, deixa o seu like, seu comentário construtivo. Eu espero que vocês possam aprender um pouco e, principalmente, entender o recado que o doutor João Aguiar passou para vocês com relação à automedicação. Valeu, tamo junto, até mais.